Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu estou aqui mais uma vez com o compromisso de mostrar para vocês que todos os dias a tecnologia pode nos surpreender. E hoje nós vamos falar sobre um robozinho que com toda certeza é o mais adorado entre todos os jovens adultos. Eu estou falando dos robôs automáticos que limpam a casa. O que é isso que o jovem adulto quer? É tapaué? É paninho de prato? Você pode até mesmo ser uma pessoa de mais idade, mas se você é jovem, adulto de coração, é isso que você quer. Existem vários modelos de várias marcas, mas uma marca que ficou muito famosa é a iRobot, que faz um robozinho chamado Romba e que dizem que é o melhor desses robozinhos que aspira a casa. Eu não tenho como dizer isso porque infelizmente não tenho o funfa, o money, as verdinhas necessárias para ter um aqui em casa. Mas uma coisa que eu tenho é muita curiosidade sobre esse robozinho e nas minhas maravilhosas pesquisas da internet, eu descobri que esse é um robozinho muito esquisito. Além de ser muito eficiente, esse robozinho tem um histórico bem sinistro na mão das pessoas. Então estamos aqui reunidos hoje para mim te mostrar que o robozinho elétrico que limpa a casa pode te surpreender. Eu não estou falando só sobre limpar a casa. A primeira vantagem de ter um robozinho elétrico que limpa a casa, que eu acredito que é uma vantagem ainda melhor do que poder limpar a casa, é você poder customizar o seu maravilhoso robô que limpa a casa. Trago para vocês um maravilhoso exemplo do Pumba Roomba. Mas é com toda certeza que se eu tivesse um desses robozinhos, isso ia ser a primeira coisa que eu ia fazer, customizar ele com alguma fantasia bonitinha para ele sair aí andando pela casa. Mas é claro que dependendo aí do seu nível de maturidade em cuidar de uma família, cuidar de uma casa, pode ser que você transforme o seu robozinho em algo mais útil para o seu dia a dia, como passear com as suas crianças. Percebam que esse robô é de verdade extremamente customizável e ele se adapta muito bem a qualquer família. Mas o mais importante, observe a felicidade da criança. Mas é claro que eu não estou falando apenas para passeios rotineiros com uma espécie humana, mas também com seus animais de estimação favoritos. Esse robozinho ele é adaptável, ele se encaixa na sua família, ele se encaixa no seu dia a dia. E para a galera que gosta de curtir aí uma festividade, um carnaval, é possível customizar o seu gadget, limpador de casa, para redecorar o seu ambiente para uma coisa mais festiva, mais carnavalesca, jogando glitter pela casa. Mas tem também aí algumas variações, né? Caso você esteja entediado, você pode chamar o seu amigo que também tem um robô limpador de casa e ver qual vai ser o melhor sobrevivente em uma batalha épica de robôs limpadores de casa com motosserras. Observação, quase nenhum robô foi ferido durante a gravação desse vídeo. Uma variação desse jogo também é colocar a prova de fogo e ver qual que é o melhor robô em uma batalha épica para ver quem que destrói o balão da base inimiga. É a emoção, é o entretenimento. É poder ter, além de uma casa limpinha, uma casa com diversão. Um lar feliz é tudo. E se você está achando pouco e ainda não está convencido de correr na próxima loja próxima da sua casa, aí pertinho mesmo, na esquina da sua casa, para comprar um robô limpador de casa, então agora você será convencido. Porque esse robô também come bosta. Eu já ouvi relatos de várias pessoas dizendo que quando esse robôzinho decide comer o cocôzinho do seu animal de estimação, o caos está feito em casa. Porque mais eficiente do que limpar uma casa, é quando esse robô decide sujar a sua casa. E deve ser uma experiência única e traumática. Por isso, aproveite. Que por conta dos maus tratos que esses robôzinhos têm sofrido na mão de humanos, existem casos de alguns que tentaram se suicidar. E essas são cenas trágicas e fortes do robôzinho que entrou no banheiro, pegou um rolo de papel higiênico, tentou se enforcar e não conseguindo obter sucesso no seu suicídio, ele se jogou das escadas. Existem lendas urbanas que dizem que toda vez que você adota um robôzinho limpador de casa, ele vem junto com ele uma personalidade única. Eu vou mostrar para vocês imagens de câmeras que flagraram um robôzinho que veio com a personalidade adorador de plantas, o robô amigo da natureza. E ele é tão próximo e conectado ao mundo natural, o mundo verde, o mundo das plantas, o mundo biótico, que ele leva as plantas para passear. Eu achei assim de uma ternura incabível. Eu tenho certeza que depois de ver esses maravilhosos exemplos de como esse aspirador de casa automático pode facilitar e se adaptar bem a vida da sua família, da sua casa, você ficou com vontade de ter um, assim como eu. Mas eu tenho também certeza que, como eu, você não tem as verdinhas necessárias para conseguir adquirir um aí na sua casa. Mas vocês acham mesmo que eu, euzinha aqui, deixaria vocês na mão a ponto de fazer vocês ficarem passando vontade de ter um aí? É claro que não, porque eu sempre honrarei o meu compromisso de te surpreender com a tecnologia. Por isso eu separei aqui um breve e pequeno tutorial de como você pode ter um Roomba na sua casa. Conecte na ponta do seu motor de corrente contínua algum objeto aleatório para causar tripidação. Conecte por meio de fios um botão e duas pilhas. Cole tudo em seu melhor esfregão e é só aproveitar as maravilhas do seu próprio Roomba feito em casa, de baixo custo. É possível customizar de várias formas diferentes. E se você fizer o seu próprio limpador de casa aí na sua casa, você pode me marcar lá no Instagram que eu vou adorar observar o seu limpador de casa. Não esqueça de customizá-lo. E uma coisa que definitivamente você não pode esquecer é de se inscrever nesse canal, deixar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo. Pode comentar qualquer coisa, os comentários são livres para todos, comentarem o que quiserem. Mas se você quiser me contar também sobre casos onde a tecnologia te surpreendeu, pode botar aqui nos comentários. Espero que depois desse vídeo você enxergue os limpadores de casa automáticos com uma nova perspectiva, um novo olhar. Espero que eu tenha levado aí para a sua casa um novo olhar pela tecnologia. Um olhar de que ela sempre pode te surpreender. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo e... Tchau! Tchau!